Acho que eu não vou conseguir. O bolo pendurado tava balançando e era capaz que ele caísse no chão. Eu não sei no que eu tava pensando. Tá muito pesado. Tá bom. Abaixa, abaixa. Eu tô indo mais rápido que vocês. A gente tava no limite. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixei, abaixei. Finalmente, o bolo tava no balcão. E ele ainda tava pendurado. Eu devia dizer que ainda tava em pé, mas ele tava pendurado. Vem pra cá. Ai, meu Deus. Pode deixar. Vai logo. Legal. Ah, chegamos no balcão. Tá pesado, tudo certo? Legal. Pronto. Tá bom? Um minuto. Ai, meu Deus. Eu quero mais tempo. Coloca ali, vai. Tô passando, tô passando, tô passando. No último minuto, ainda tínhamos que colocar a outra Mulher Maravilha. O bolo balançou e eu fiquei com medo que ela derrubasse o bolo no chão. Ai, meu Deus. Ela ficou aí? Ela ficou. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Rápido, rápido. Quatro, três, dois, um. Mãos fora dos bolo. Obrigado. Terminamos. É isso aí. Confeiteiros, nessa última rodada, pedimos que capturassem o espírito da Mulher Maravilha pra honrar seu aniversário de 75 anos. Vicky, fale sobre o seu bolo. Esse é o bolo de aniversário de 75 anos da Mulher Maravilha de ponta cabeça, porque um dos seus arque-inimigos atacou o bolo. Então, ela tá mandando o laço da verdade pra resgatar o bolo. Fizemos um bolo de chocolate com um buttercream de baunilha maltada e doces de chocolate maltado. Malte é um dos meus sabores preferidos, mas eu precisei ficar caçando as bolas de leite maltado, porque esse foi o único malte que deu pra sentir. A execução do seu bolo quase não tem falha. Eu posso ser bem exigente e... por que não? A trança ali em cima está irregular e num bolo que está tão perfeito, só uma coisinha de nada faz... eu consigo ver bem rápido. Vicky, seu bolo tá bem molhado e quando eu mordo tá bem macio. É um bolo perfeito, mas também é um bolo chato. Concordo com o Richard. Eu queria sentir mais o sabor do malte. O design do seu bolo... Ele não tem falha. E você foi a primeira a fazer um bolo de ponta cabeça na Guerra dos Bolos. De alguma forma, você conseguiu alcançar uma simplicidade e ao mesmo tempo tem muitos detalhes e coisas acontecendo. Você contou a história do seu bolo, mas eu não vi isso. Só de olhar eu não entendo por que ele tá de ponta cabeça. E não vejo que ela tá tentando virar de novo. Tem tantos elementos. Eu adorei que você fez a Mulher Maravilha Clássica dos quadrinhos na base do bolo. Obrigada. Eric, tá legal. Eu queria dar vida aos quadrinhos. Então eu comecei com os prédios. Depois a Mulher Maravilha de 1941. E depois uma Mulher Maravilha mais nova. O nosso bolo de comemoração é de licor de frutas silvestres. Ele é um bolo branco com cobertura e recheio de cream cheese. Colocamos framboesas e blueberries. Eric, você faz bolos deliciosos. Obrigado. Eu amei essas frutas. Sou fã de frutas frescas em bolo. Mas tenho que dizer que a cobertura tá um pouquinho doce. O que eu mais gostei do seu bolo foi o ângulo da Mulher Maravilha de cima. Mas os rostos das personagens estão de doer. Os braços estão deformados e com uma forma estranha. Elas não ficaram do jeitinho certo. Eu gostei que você assou as frutas no bolo. Porque isso dá muito mais vida a elas. Mas a Willian tá certa. A cobertura tá um pouco doce. O design do seu bolo é o meu favorito. Tem muito movimento. Minha preocupação é que não parece um bolo da Mulher Maravilha. Ele tá muito sombrio. Agora a aparência das personagens, elas não estão parecendo humanas. Certo. Mas quanto ao design, arrasou. Ah, obrigado. Adorei como lembra história em quadrinhos. Eu só acho que se você trocasse a Mulher Maravilha pelo Batman, seria o bolo perfeito do Batman. Porque não parece um bolo da Mulher Maravilha. Tá, obrigado. Temi, fale do seu bolo. Eu queria fazer um bolo que representasse a razão pela qual ela foi criada, que é o empoderamento das mulheres. Eu queria mostrar os diferentes estágios das roupas dela. Eu fiz um bolo de chocolate com recheio de frambuesa e coco. Temi, eu gostei muito do seu bolo. Estava bem úmido. O recheio está muito doce. E é perigoso quando você põe coco açucarado não torrado em um recheio bem doce. Eu acho que o design do seu bolo é uma linda comemoração. Suas personagens estão vivas. Eu gostei bastante daquela que está construindo. Mas o que eu queria mesmo é que ele não fosse tão cinza. Tinha tantas outras opções. Esse é um bolo de chocolate que eu poderia comer o dia todo. Nossa. Tá molhado uma perdição. É o bolo de chocolate perfeito. O design do bolo é bom, conta uma história ótima. Notei que você usou folha de gelatina nas janelas. Ficou um detalhe muito bonito, mas o seu bolo ficou muito cinza. Adorei que fez a Mulher Maravilha como uma figura política, porque ela é. Ela foi criada para empoderar as mulheres e para gerar igualdade. Muito obrigada. Agora os jurados vão unir seus poderes de decisão e escolherão um vencedor. Nos vemos daqui a pouco. Quando eu ouvi a Whalen falar que comeria o meu bolo o dia inteiro, eu fiquei chocada. O meu objetivo era trazer ação. E os outros bolos não tinham muita ação acontecendo. Talvez eu tenha uma chance aqui. Eles não entenderam a história que o bolo contava. E o design da Temi estava maravilhoso. Eu o achei genial. Então não dava para saber quem ia ganhar. Bom, temos três bolos incríveis da Mulher Maravilha. Essa escolha vai ser difícil. Vamos falar da Temi primeiro. O que gostei muito no bolo da Temi é que ele conta a história da evolução da Mulher Maravilha nesses 75 anos. E adorei que as personagens têm a própria personalidade e cada uma conta a sua própria história. Mas tem tanto cinza que ficou faltando a essência da Mulher Maravilha. O trabalho nas personagens é maravilhoso. Elas são todas muito poderosas. Todas elas nos contam a ideia desse bolo. Eu só queria que ela tivesse ido mais longe com a fundação do bolo. É a ideia mais forte da Mulher Maravilha. Só que a execução do bolo é que não está no ponto certo. Mas devo dizer que o bolo de chocolate dela está muito gostoso. Para mim, esse foi o bolo de chocolate perfeito. Pois é, o bolo que mais se destacou foi o da Temi. Certo, e temos a Vicky. Tem tanta coisa. Você pode se perder ao olhar o bolo todo. Só que, de certa forma, ele é bem simples e foi executado de forma bem artística. Adorei todos os detalhes e todo o cuidado que ela teve. E eu não consigo pensar em nada da Mulher Maravilha que não esteja em algum lugar desse bolo. Eu olhei para o bolo e pensei, nossa, como está lindo. Tem tudo que você pode imaginar que representa a Mulher Maravilha. Mas quando ela contou a história, eu fiquei, espera aí, não é isso que eu estou vendo. Tenho que dizer que estou decepcionada, porque o bolo dela não é... Memorável. Memorável. Exato, é isso aí. Eu adoro malte. É um dos meus sabores favoritos. Então eu estava ansioso pelo bolo e fiquei decepcionado. Vamos falar do bolo do Eric. Estruturalmente e visualmente, amei o bolo dele. Mas tudo está tão longe das proporções certas que até fico um pouquinho triste pela Mulher Maravilha. Se o seu forte não é esculpir, então não esculpa. Ele podia ter usado um desenho de duas dimensões e fazer exatamente a mesma coisa e teria ficado bem melhor. Não é a Mulher Maravilha. De longe é o bolo que mais representa um bolo de história em quadrinhos. Mas vocês estão certos. Não é um bolo da Mulher Maravilha. Eu queria que fosse o Batman. Eu quero pôr o uniforme do Batman nela. E aí seria um bolo perfeito. Mas como eu estou surpresa e impressionada com o Eric. Ele é um confeiteiro talentoso. Os bolos dele são uma delícia. É, esse cara sabe fazer um bolo. Ah, é. Bom, então é isso. Hora de escolher o vencedor. Já sabem quem é? Sim. Já. Tá bom? Vamos chamar os confeiteiros. Confeiteiros. Nessa rodada da Hora do Bolo, desafiamos vocês a fazer a maior aventura da Mulher Maravilha em forma de bolo. Vocês lutaram como guerreiras amazonas e nos entregaram bolos de ação direto dos quadrinhos. E daqui a pouco, um de vocês será coroado ganhador da Guerra dos Bolos. E o seu bolo será levado para uma festa enorme para comemorar os 75 anos da Mulher Maravilha. Mas só que um de vocês não vai receber o convite. Sinto muito, Eric. Você está fora da guerra. Obrigado, gente. Foi ótimo. Quando ele falou meu nome, eu fiquei triste. Acho que se eu tivesse executado melhor, poderia ter ganhado. Só ficou a Temi e a Vicky. Dois bolos fortes. Mas só uma de vocês pode ganhar. A pergunta é... Quem? Só ficamos eu e a Vicky. E eu estava chocada de ter chegado até o final. Então eu estava bem emocionada e torcendo para que ele falasse o meu nome. Ninguém ganhou a Guerra dos Bolos duas vezes. E eu gostaria de ser a primeira. Mas não dava para saber quem ia ganhar. A ganhadora da Guerra dos Bolos e de 10 mil dólares é... Vicky! Parabéns! Você venceu a Guerra dos Bolos! Ele falou meu nome e eu fiquei totalmente chocada. Pela primeira vez, temos uma Vicky campeã. Eu não posso acreditar que a gente ganhou outra vez. Eu amo o que eu faço e eu sei que eu sou boa no que eu faço. Eu sou a melhor? É claro que não. Ah, uma delícia! Mas eu estou aprendendo a cada dia. Está maravilhoso! E isso me incentiva a continuar aprendendo e ficar melhor. E isso me acontece. E aí?